Oi pessoal, aqui é a Gabriela e estou de volta a este canal. O canal estava muito parado, estava há algum tempo sem vídeos, mas a partir de agora nós teremos vídeos regularmente. Então se você não é inscrito, aproveita para se inscrever aqui para não perder os próximos vídeos. No vídeo de hoje eu vou fazer um resumão das leituras de abril, de todos os livros que eu li em abril e falar um pouco sobre cada um deles. O primeiro livro que eu li em abril foi o Sábia e Conselheira. Esse livro é da Marta Piz. E assim, eu tenho uma relação um pouco estranha com esse livro e eu já dou um conselho aqui para vocês. Quando vocês quiserem ler um livro sobre algum assunto específico, antes de comprar o livro, procurem bastante, procurem saber se determinado livro é realmente o que você queria. No meu caso, eu estava procurando um livro que me ajudasse a aconselhar minhas amigas, a aconselhar outras mulheres mesmo, principalmente da minha idade. Porque às vezes alguma amiga sua vende pedir algum conselho sobre alguma coisa e você até tem conhecimento sobre determinado assunto. Mas ter conhecimento sobre determinado assunto é uma coisa. Passar esse conhecimento de modo a ajudar alguém, a aconselhar alguém, é uma coisa completamente diferente. Então eu procurei esse livro justamente pensando que era isso. Mas ele não é bem nessa proposta que eu queria. Ele é principalmente voltado para mulheres mais velhas para cumprir bem aquele ministério de Tito II, para ajudar senhoras mais jovens, jovens donas de casa. Então a Marta Piz vai se direcionar a essas mulheres mais velhas, a como essas mulheres mais velhas podem discipular mulheres mais jovens. E assim, eu aproveitei bastante coisa do livro. O livro é muito bom, eu gosto da Marta Piz. Eu li o Mulheres em Apuros dela também e foi maravilhoso. Foi até por isso que eu comprei esse livro, porque eu já conheci a autora. Mas eu acredito que ele não é bem voltado para a fase que eu estou agora. Ele é mais assim, para mulheres mais velhas mesmo. Se você quiser alguma coisa nessa linha, se você é mais velha e quer trabalhar com discipulados de mulheres mais jovens, eu super recomendo esse livro. Mas se você, assim como eu, está procurando um livro que te ajude mesmo, no geral, a aconselhar suas amigas, a aconselhar mulheres, eu te indico um livro que me indicaram, que eu não li ainda, mas eu sei que a autora é muito boa. É o livro Mulheres Aconselhando Mulheres, da Elize Fitzpatrick. Muitas pessoas, quando eu comentei lá no Instagram sobre esse livro e sobre esse probleminha, não é meio um problema, foi um erro mesmo, que eu deveria ter pesquisado mais sobre o livro. As pessoas lá no Instagram me disseram que o Mulheres Aconselhando Mulheres serve muito mais ao propósito, a esse propósito que eu estou procurando. Inclusive, se você não segue o Sobre Teologia no Instagram, eu vou deixar o usuário aqui. É lá que a gente tem um bate-papo mais assim, em tempo real. Tanto eu dou várias dicas para vocês, como vocês também me indicam várias coisas, como aconteceu no caso desse livro aqui. O segundo livro que eu li em abril foi o O Que Aprendi em Nárnia, do Douglas Wilson. Gente, olha que capa maravilhosa. O trabalho da editora Monergismo nessa capa e nesse livro foi, assim, sensacional. A página é super grossa, sabe? De muita qualidade. Páginas amarelas, do jeito que todo leitor ama. E, gente, além de lindo, esse livro é muito bom. Se você não sabe, meu autor preferido é o C.S. Lewis. Eu sou apaixonada pelas Crônicas de Nárnia. Então, ter um livro falando sobre lições que a gente aprende em Nárnia foi, assim, maravilhoso. Ler esse livro foi uma experiência muito boa. O Douglas Wilson foi profundamente influenciado pelo C.S. Lewis. Ele cresceu ouvindo e lendo as Crônicas de Nárnia. Então, ele tem muita propriedade para falar sobre o assunto. E aqui, o Douglas Wilson fala de alguns valores que nós podemos aprender com Nárnia. É interessante, porque muitas pessoas têm na cabeça que Nárnia se trata de uma analogia, que a única coisa que a gente aprende de Nárnia é que o leão representa Jesus. E ele, inclusive, fala sobre isso. Ele diz que Nárnia não é uma analogia. Eu pretendo falar sobre isso mais pra frente num vídeo só sobre Nárnia. Mas ele não fica só nesse campo do óbvio, de fazer essas analogias que todo mundo faz. Ele vai falar sobre valores mesmo que a gente aprende. Então, cada capítulo é uma lição. A gente tem aqui autoridade, confissão de pecado, nobreza, disciplinas espirituais, paixão por histórias, graça perfeita, amor por Aslan, amor por Deus. Gente, cada capítulo, assim, ele faz um passeio por várias das histórias. Ele não se detém em apenas uma crônica. Ele faz esse passeio por histórias, por personagens. A gente vai lembrando aí de cenas épicas de Nárnia. E é interessante porque a gente se sente, assim, tomando um café com o Douglas Wilson falando sobre um autor muito amado e sobre histórias muito queridas. Recomendo demais se você gosta de Nárnia, se você gosta de Cécile Wilson. Outro livro que eu li esse mês foi o Cultura Cristã, uma introdução, do Andrew Sandlin. Eu comprei esse livro na Black Friday do ano passado e eu comprei justamente na intenção de ter um livro introdutório para indicar sobre essa relação do cristão com a cultura, para falar sobre cosmovisão. Porque eu falo muito sobre cosmovisão cristã por aqui e lá no Instagram também. E todo mundo me pergunta um livro para começar a estudar esse assunto, para entender conceitos iniciais. E esse livro aqui tem umas cento e poucas páginas, mas o autor consegue passar conceitos muito importantes dentro de cosmovisão cristã. Então, se você se interessa por esse assunto, eu recomendo esse livro se você quer iniciar os seus estudos. Ou se você já estuda esse assunto também, é interessante ter uma outra visão. A última coisa que eu li em abril, eu não li o livro inteiro, claro, porque foi o Corandel. Gente, eu sou apaixonada por esse livro. Olha o tamanho disso aqui. São mais de 40 autores, mais de mil páginas. É um livro maravilhoso. Esse livro são ensaios em honra ao reverendo Wadislau Gomes. E, gente, esse livro é uma preciosidade, sabe? Ele também é da editora Monergismo. E, claro, eu não li esse livro todo, né? Esse mês. Mas eu li um artigo que dá quase um livro, porque tinha, assim, umas 60 páginas. Que foi o artigo Ficção é bom para pastor. Gente, que artigo sensacional. Ele foi escrito pelo reverendo Emílio Garofalo. E ele vai falar da importância da ficção na formação pastoral. Mas é claro que esse artigo não é para ser lido apenas por pastores. Se você ama literatura, se você ama ficção, você vai se deleitar nesse artigo, sabe? Porque ele fala da importância de ler literatura variada. Nós que gostamos de teologia, a gente chega num ponto que a gente passa a ler só teologia. E ele fala justamente do lugar de outros tipos de literatura na nossa vida. E também da importância desses outros tipos de literatura. Gente, é um artigo, assim, riquíssimo, de altíssima qualidade. Inclusive, tem uma parte que ele indica muitos, muitos, muitos livros para você entender alguns assuntos até mesmo teológicos. Gente, variedade é a palavra para esse artigo, porque ele tanto cita obras clássicas, obras, assim, super conhecidas, como indica para você ler Scott Pilgrim versus o mundo. Gente, se você conhece essa série de histórias em quadrinhos, você vai achar muito legal. Tem até um filme também e ele tem essas indicações, assim, geniais. É isso aí, galera. Me contem aqui nos comentários o que foi que vocês andaram lendo em abril. Eu vou gostar muito de saber. Eu já disse em alguns lugares que eu sou, assim, uma mexeriqueira literária. Eu adoro saber o que as pessoas estão lendo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham pegado alguma dica. Até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês.